Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Grave Sally, sou do canal Mundo dos Sabores. Já estou aqui fazendo uma faixinha geral aqui no banheiro, logo cedo, quem mora na Alça sabe que tem que acordar bem cedo, acorda aqui 5, 5 e meia, tem vezes que a gente acorda um pouco mais tarde, que não está chovendo, então não tem como a gente fazer o serviço lá fora, então a gente aproveita e faz uma geral aqui na casa, quem vem acompanhando a gente sabe no canal, sabe que a gente construiu esse banheiro aqui, construiu o quarto também, já aproveitei aqui, já estou dando uma geral nele aqui, estou utilizando esse produto aqui muito bom também, cheio de limão maravilhoso, e é isso aí, vocês vão acompanhar o nosso dia a dia hoje, vou aproveitar se não estiver chovendo, vou dar um banho em pó ali agora, e vou terminar a fazer a faixinha aqui na casa, vamos lá pessoal? aí pessoal, estou pegando aqui água, vou fazer um pouco de massa, para começar a fazer a ranta ali para o carro, agora vou carregar a água aqui para ele, não é muita massa que ele vai fazer, vamos ver? olha o nosso jardim aqui está verdinho, olha, hoje está ficando bonito, olha, vem aí filho, você está bom de água? pode pegar mais água pode pegar? coloca essa aí, depois eu vou pegar mais olha a gente está fazendo aqui essa massa aqui, que dá início só a valazinha aqui, para prender os tijolos, entendeu? é, no outro vídeo você já mostrou como é que vai fazer, né? eu não sou pedreiro, mas estou dando um jeitinho aqui, para ver se a gente for pagar tudo, né? e serviço pequeno assim, não acha quem faça não, eu acho porque a força só tem que ganhar muito, eu mesmo faço você é o cara, você faz muita coisa tem que aprender, eu assisto um canal de uma amiga, que eu não vou falar o nome, que não tem autorização para isso e o esposo dela é pedreiro, faz tudo, eu até gosto dos vídeos dela, assisto direto, né? faz sentido e aí 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 depois eu vou vir com outro, com outra camada aí por cima e aí 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 meus amores vou aproveitar aqui agora fazer um suquinho da ferrola com o almoço aí a gente mostrou aqui para vocês ó esse maracujá que já é daqui mesmo da chácara que a gente já está produzindo mas quando ele está assim pessoal a gente vai abrir ele aqui né se ele estiver prestando eu já vou tirar a semente dele e vou deixar ele secar e colocar ali numa vasilha já para fazer a muda também foi assim que eu fiz o outro aqui a gente já tem umas 15 muda de pé de maracujá dessa forma que a gente fez aqui a gente comprou maracujá simplesmente colocou numa vasilha com adubo terra a gente molhou um pouco e colocou a semente e nasceu normalmente não foi com muita a história dizer assim ah precisa de fazer isso não muito fácil mesmo qualquer maracujá que você comprar aí na feira né vocês podem fazer isso e isso aqui já vou fazer a mesma coisa já vou tá assim desse jeito já vou tirar a semente e vou colocar ali em um local que já tá com outras mudinhas também e não jogo fora não e aqui é uma ferrola que tem vários pés de ferrola aqui na chácara né aí eu vou utilizando aqui quando não tem eu aproveito e já congelo congelo assim eu congelo a polpa também aqui já está lavadinho né aí vou deixar aqui descongelar vou passar só um pouco de água e fazer o suco aí eu vou aproveitar já está terminando aí o serviço já vou terminar agora começar a fazer o almoço aqui vamos lá e aí 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 pessoal, o bolo já está pronto, agora eu vou voltar para assar. Pronto gente, já saiu, estamos prontos, está encerrado. Olha, está feitinho aí, para secar, para quando o carro passar, não quebrar, como aconteceu com o bloco. O bloco não resistiu, mas esse daqui vai resistir. Está pronto, e o resto o pedido vai dar um andamento que eu não posso fazer, por causa de problemas, está bom? Agora pessoal, eu vou levar a comida ali para os pintos, né? Aqui é a ração de crescimento. Depois vai terminar essa etapa, a gente vai começar a dar ração de engorda para eles. Aí pessoal, troquei também a água do galineiro agora. Vou colocar a água fresquinha para eles ali agora. E é isso aí pessoal. E é isso aí, meus amores. O lanche da casa já está pronto. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva no meu canal. Até a próxima. E é isso aí, meus amores. 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 Legenda Adriana Zanotto